E é isso aí pessoal, estamos aí, preparando a nave aí para fazer uma viagem aqui de Aracruz, do Espírito Santo, com destino a São Paulo, São José dos Campos. Acabei de pegar ela aí da revisão, tudo revisado, corrente limpa, lubrificada, aí vamos pegar a estrada aí amanhã de manhã. Vamos decorrer a viagem aí, a gente vai fazendo uma filmagem, tirando umas fotos, vou postar para vocês aí. Vamos ver como é que está aqui. E amanhã a gente vai continuar. E aí galera, vamos dar início aí a viagem. Agora são 5 e 10 da manhã, vamos partir. Destino a São José dos Campos. E aí 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 Amém. 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 A batalha do Senhor De guerrear nossas guerras Porque é um Deus grande Acima de todo problema De todo poder e potestade É o Deus que nos cura Que nos salva Que nos santifica Amém Água em vinho tornou Olhos dos cegos abriu Não há Deus tão grande Como tu Sobre as trevas brilhou Das cinzas luz levantou Não há Deus tão grande Como tu Meu Deus é grande Meu Deus é forte Ele é mais alto Do que qualquer louco Meu Deus tem cura É poderoso Meu Deus Meu Deus Sobre as trevas brilhou Das cinzas luz levantou Não há Deus tão grande Como tu Declare a Ele